Fala pessoal, eu sou a Micaela, se liga que na DNA Hosts você pode comprar um servidor de Teenspeak 3 a partir de R$ 5,00 com muitas opções de combo. Todos códex, IP personalizado, proteção DDoS, salas pré-criadas, permissões configuradas e suporte. Você também pode comprar ZP na DNA Hosts com métodos de pagamentos acessíveis. E ao entrar em contato com a DNA Hosts eu peço a vocês que anunciem, terem ido por mim. Link na descrição. Pessoal, mais um videozinho aqui pro canal, uma salinha BR aqui, nosso querido mapa manjado, viúva negra, né? Eu vou deixar meu salve aqui pro Beto Lege, pro Sr. AWP, pro BT João, pro Da Ervin, pro Lucas, pro Eu Fico Louco que acabou de entrar, pro Joseph, pro Igor e pro Léo. Vamos iniciar aqui essa bagaça. Bora lá, né, pai? Vamos fazer a doação aqui dessa pistola, né, que já estão pedindo aqui. Toma aí. Pode levar. Pode levar. Tem mais nada não, cara. Vamos tentar catar alguém aqui. Mudei a mira, mudei a mira pra ver se melhora, né? Eita, cara. Tem cara aqui já. Eita, porra. Ai, caramba. Três? Ai, caramba. Ai, caramba. Empacou aqui? Meu Deus, tá os três aqui. Caramba. O dedo foge da tela. Tem ninguém aqui? Não tem. Eles deram a volta. Tem varanda. Tem varanda aonde? Aonde, Joseph? Quem tá com a sequela? Ixi. Acho que tem varanda ali. Ali, opa. Caramba, o cara tá ali. Eita. Peguei um. Ai, caramba. Janela. Janela. Eu matei quem? Matei o João. Deixa eu me despachar disso daqui. Vai, cara. Você só vai ter raiva com essa pistola. Você só vai ter raiva. Não tem mais nada, não. Não tem mais nada, não. Aqui, não. Eu não tenho mais de uma pistola, não. Bora lá, galinha. Faz alguma coisa. Lança ovos ali, vai. Caralho. Eita, meu Deus. Tem hora que essa machinha foge do meu dele. Dá umas ré aqui. Dá umas... Umas voador aqui. Ajuda, pin. Eita. Eita. Boa. Alguém me salvou. Opa. Opa. Tomou varado, pai. Toma sim, pai. O que foi isso? Eu não entendi. Vai na frente, vai. Porque se tiver cara, tu morre primeiro. Bora, ping. Não sobe. Não, pelo amor de Deus, ping. Pelo amor de Deus. Tem três ainda. Tem três ainda. Tem que olhar a janela, cara. Ixi, fica um... Opa. Estão trocando. Ixi. Ixi. Tem um ali. Tá atrás. Já vi suas canelas. Já vi suas canelas, cara. Ó lá. Ó lá. Já vi suas canelas. Ai, desnoipe. Como assim? Ah, não, cara. Esse cara tá catando todo mundo de sniper. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Morreu agora ele. Ele tá catando todo mundo de sniper. Como assim, filho da mãe? É. De garras, né? Merece um like. Merece outro like. Deixa só vir a outra partida. Como assim, cara? Toma, toma, toma. Quem quer a pistola? Toma, toma. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Carrega. Me dá um aí pra não ficar sem. Pronto. Pronto. Caramba. Eu não vou nem dar as caras aqui mais não, cara. Ainda mais o pingue subindo. Ah, pingue bandido. Vai lá, galinha. Vai lá, galinha. Dá uma ciscada em cima dele, galinha. Vai. Bora. Quem aqui é o Igor? Eita. Eita. Corre, cara. Corre. Eita, porra. Tá vindo um monte, cara. Como assim? Tem um aqui, ó. Tem um aqui, é isso? Ou foi o cara do meu time? Foi o cara do meu time. Mas tem um dos negros. Eita, meu Deus do céu. Já era esse round. Já era. Olha o HP da Micaela. Já era. Ai, caramba. Eu fico louco, me matou. Olha o cara me ameaçando já. Ai, meu Deus. Que violência. Toma like aí, pai. Só tem tu aí. Vai. Mita, meu filho. Mita. Olha lá, olha lá. Boa. Boa, cara. Tá desnaiando pro cara? Matou o cara. Boa, Igor. O outro tá varando, Igor. Toma atitude. Olha o tempo. Olha o tempo, Igor. Vai atrás do cara. Vai atrás, Igor. Meu Deus. Já era. Perdemos essa. Já era, pai. Vou puxar o Snipe agora. Sinto muito vocês que perdem. Mentira. Que o cara tá valendo o Matei, velho. Mentira. Mentira feia. Eu vou olhar ali o outro lado. Ah, não. Já tinha um cara aqui do Sniper. Já deve ter levado o cara já. Pô, dá uma raiva, velho. Desse pingue. Eu não sei o que que acontece. Ele sobe. Do nada. Opa. Do nada ele sobe. Olha isso, cara. O cara já avançaram. Morreu ali. Uma semana sem jogar, né, Igor? Essa é a desculpa, né, Igor? Bora, bora, bora. Ai, meu Deus. Só sobrou eu. Só sobrou eu. Aí, pai. C4 tá lá na casa do caramba. Eu não vou conseguir matar o cara de pistola, não. Aí nem adianta. Ai, C4 tá aqui em cima. C4 tá aqui em cima. Meu Deus. Vamos dar a volta aqui. Bora. Cadê a C4 aqui, cara? Boa! Agora você ficou louco, cara. Caramba. Eu cheio dos lag aqui. Ainda matei o cara. Como assim? Como assim? Como assim? Bora, filha. Mas não trava, não. Ajuda. Até a minha sniper tá sambando aqui, ó. Eita. Eita. Dá as caras. Dá as caras. Eita. Agora vai. Foi. Ah! Agora foi, fi. Agora foi, fi. Bora. Quem é o lindo que vai aparecer aí de novo? Quem é o lindo? Vem, lindo. Chega. A minha machinha fica sambando aqui, véi. Ah, não. Tem dois ali. Tem dois ali. Vou até olhar esse lado aqui. Bora olhar esse lado aqui. Tem ninguém B, não, cara. Tem ninguém B, não. Vou reúndicar daqui. Os times são bons. Tá acirrado aqui. Tá bem acirrado mesmo. Eu acho que eu vou afunduar. Acho que eu vou afunduar. Bora. Ah, já tem um sniper aqui. Já tem um sniper aqui. Ping, ajuda, ping. Morreu. Eita. Eita. Lascou. Lascou. Certinho. É um ali em cima. Eita. Pronto. Me perdi. Peguei um. Aí, caramba. Cadê o outro? Vai, dá um pulinho. Eita. Eu tô sozinha. Lascou. E eu odeio ficar sozinha, cara. Fiz uma responsabilidade. Ah, esse cara foi pra C4. Ah, não. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, meu Deus. Lascou. Ah, morri. Tem como não, cara. Tem como não. Ai, meu Deus do céu. Pula não. Pula não, filho. Pula não. Bora. Não vai passar ninguém aqui. Não sai da frente, rapaz. Eu tô sem a pistola aqui. Eita. Troca, troca. Por isso que o time perde, né? Eu tô trocando armas aí. Não aparece ninguém aqui na B, cara. Tudo A. Eu acho que eu vou por aqui, pela B. Eu vou arriscar. Eu vou morrer aqui. Vou me arriscar logo. Acho que estão todos na A. Acho que estão todos na A. Cara, não tem ninguém B. Tá tudo manjado na A. E eu vou pegar a costa. Ai, caramba. O pingue não tá ajudando, velho. O pingue não tá ajudando. Eu fico louco. Tá o Ace ainda. Só tem o Eagle aqui. Como assim? Como assim? A gente tá oscilando agora? Ai, cara. A gente sofre, né? A gente sofre com essa internet. E ainda mais quando limitarem, né? Mata, Eagle. Mata, Eagle. Se pudesse dar outro like, eu dava agora um like. Gosta, Eagle. Ai, cara. Vamos perder. Mas a gente perde na humildade. Tá aí, né? Tá aí. Sabe que a Micaela tá mirada no meio. Mas a Micaela vai te pegar. A Micaela vai te pegar, cara. Ela vai te pegar. Mais um, mais um. Quer ver ele vim B? Quer ver ele vim B? Ai, ai. Não tem ninguém aqui na B. Ai, ai. Ó aqui, ó aqui. Ai, meu Deus. Ó aqui, ó. Ó o que foi que eu falei. Ó o que foi que eu falei. Levou dois. Já era. Perdemos. Ainda fiquei esse do meu time. Vai, Eagle. Lá em cima. Base, Eagle. Base. Eita, meu Deus. Dá tempo de imitar. Dá tempo. Dá pra fazer arrastão. Uma semana sem jogar. Ah, perdemos. Então, pessoal. Ainda... Eita, caramba. Ainda fiquei esse prata aqui. Achei que eu tava em primeiro. Mas o Eagle levou o último ainda aqui, tá? É isso, pessoal. Sala BR. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like, seu comentário. Compartilha essa bagaça. Se parou no vídeo, não é inscrito do canal. Se inscreva para mais vídeos. E é isso aí, pessoal. Até mais. E é isso aí. Tchau. 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 E aí, tchau.